Olá pessoal, meu nome é Thiago Ribeiro e seja bem-vindo ao meu blog Sucesso na Carreira. Se você já chegou até aqui, tenha certeza que você está no caminho certo. Está buscando obter cada vez mais sucesso na sua carreira profissional. Vamos lá, Thiago. No meu blog eu estarei postando diversos temas relacionados a desempenho profissional e dicas que te ajudarão cada vez mais na sua jornada em busca de obter o sucesso na sua carreira que você tanto sonha. Então vamos lá, o meu ebook possui dicas relacionadas a minha carreira, a minha experiência profissional e tenho certeza que irá contribuir muito para o seu dia a dia, porque para a minha jornada foi essencial e me ajudou muito. E também, no meu blog tem os links para todas as minhas redes sociais. Então me sigam lá, porque direto estou postando diversas dicas e até mesmo vídeos falando sobre esse tema. Carreira profissional e estilo de vida. Então vamos lá, pessoal. É isso aí. Valeu! Então vamos lá, pessoal.